Quando eu vivia na fazenda Eu era feliz, mas enjoei Sabe o que eu fiz? Vendi minhas terras Vendi o meu gato e mesmo com dó Vendi até meu cavalo E com dinheiro eu fui pra cidade Eu fui pra gastar Eu fui pra curtir, beber e raparigar Era desmantel, uísque, portade, um balde de gelo Mas onde eu passava chamava atenção Ou bem vestido, na moda com carrão Com a loura do lado, uma morena também Tô de boa, tô contudo, não devo nada pra ninguém Agora eu moro na cidade, moro na cidade Mas na fazenda ainda sinto saudade Eu moro na cidade, olha que eu moro na cidade Mas na fazenda ainda sinto saudade Eu moro na cidade, olha que eu moro na cidade Mas na fazenda ainda sinto saudade Eu moro na cidade, olha que eu moro na cidade Mas na fazenda ainda sinto saudade Quando eu vivia na fazenda Eu era feliz, mas enjoei Sabe o que eu fiz? Vendi minhas terras Vendi o meu gás e mesmo com os olhos É isso aí, pessoal, é isso aí Daqui a pouco eu ponho a música inteira César Souza e Gustavo do Acordeon Bacana, hein? Música bacana, isso Os garotos cantam muito aí E quem pediu aqui foi o nosso amigo O Ayrton Gabriel Que é irmão do Gustavo do Acordeon É isso aí, a turma toda aí Tá aí, em família, hein? Nós estamos saindo de Brejo Santo, né, pessoal? E estamos indo lá pra Souza, na Paraíba, né? Então é isso aí Mandar um abraço aí para Virginia Lully A De Estúdio Também quero mandar um abraço especial Para Eliana Martins Que é uma cantora que eu já fiz ônibus Carreta Que de Brejo Santo ela é, viu? Eliana Martins, tá sempre por aí Muito bacana, gente finíssima Minha amiga Um abraço Muito sucesso pra você E também Fábio Mesquita De Estúdio E também Roberto Teclas E a sua filha de Stephanie É isso aí, pessoal Se der mil visualizações Em 30 dias Vamos fazer aquela carreta Top Show, beleza? Então bora lá pra Souza, hein? Na live, hein? Faz na live, hein? É isso aí Então vamos compartilhar aí E se inscrever no canal, hein? Solta o som aí, carnal Beleza? Vou colocar do comecinho A música novamente Pra vocês curtirem Música Quando eu vivia na fazenda Eu era feliz Mas enjoei Sabe o que eu fiz? Vendi minhas terras Vendi o meu gado E mesmo com dó Vendi até mil cavalo E com dinheiro Fui pra cidade Eu fui pra gastar Eu fui pra curtir Beber e raparigar Era desmantelos Fiz que importar De um balde de gelo Mas onde eu passava Chamava atenção Ou bem vestido Na moda com carrão Ou agora do lado Uma morena Também Tô de boa Tô contudo Não derro nada Pra ninguém Agora eu moro na cidade Moro na cidade Mas na fazenda Ainda sinto saudade Eu moro na cidade Olha que eu moro na cidade Mas na fazenda Ainda sinto saudade Eu moro na cidade Olha que eu moro na cidade Mas na fazenda Ainda sinto saudade Eu moro na cidade Olha que eu moro na cidade Mas na fazenda Ainda sinto saudade É César Souza e Gustavo Acordão Avisa que nós estamos chegando Matheus Cedeiro Moral de Braissão Quando eu vivia na fazenda Eu era feliz Mas enjoei Sabe o que eu fiz? Vendi minhas terras Vendi o meu gado E mesmo o candor Vendi até meu cavalo E com o dinheiro Eu fui pra cidade Eu fui pra gastar Eu fui pra curtir Viver e raparigar Era desmantelho Isso que importa De um balde de gelo Mas quando eu passava Chamava atenção Tô bem vestido Na moda com carrão Tô adorando lá Com a morena também Tô de boa Tô com tudo Não devo nada pra ninguém Agora eu moro na cidade Moro na cidade Mas na fazenda ainda sinto saudade Eu moro na cidade Olha que eu moro na cidade Mas na fazenda ainda sinto saudade Eu moro na cidade Olha que eu moro na cidade Mas na fazenda ainda sinto saudade Eu moro na cidade Olha que eu moro na cidade Mas na fazenda ainda sinto saudade E essa é do meu parceiro de Assis Cruz Olha o sonho César Souza e Gustavo Acordeon Essa é pra apaixonar Quem cai uma vez vai cair três Só que eu estou caindo pela décima vez E quando eu decido que vou esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto Que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Pra caído E você fica milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Pra caído César Souza e Gustavo Acordeon Renato Parinando Acumado Quem cai uma vez vai cair três Só que eu estou caindo pela décima vez E quando eu decido que vou esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto Que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Bacaído E você fica milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Bacaído Essa é pra apaixonar Meu parceiro Josi Pérez Volta com nós César Souza e Gustavo Acordeon É mais ou menos assim, ó Olha só o que você fez com nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim se não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente E você mudou Foi pra pior E deixou de dar assistência E acabou ficando só E eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz o ponto pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Doutor Tico de Tenta com nós Henrique do Paredão, meu vaqueiro Cícero do Paredão Chama que é sucesso Olha só o que você fez com nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim se não faz falta E você mudou Tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente E você mudou Foi pra pior E deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz o ponto pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Certa, Sousa, Gustavo, Acordeão Pra apaixonar os corações, meu filho Vamos! 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 A liga curiosa veio pro Brasil E se apaixonou E se apaixonou Pediu pra conhecer caixa Se a pegada do vaqueiro Piseu do interior Eu tô falando Ela falando Eu tô pegando Ela tirando E desse jeito assim Não vai rolar Eu tô pegando Ela esquivando Eu tô quase desenhando Tem livro que sabe Se beijar A triga pirou 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 Eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô pegando Eu tô pegando ela tirando E desse jeito assim não vai rolar Eu tô pegando 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 Essa aí pessoal Chegamos com César Souza E Gustavo do Acordeão Aqui em Souza Também É isso aí É isso aí Na Paraíba Saímos lá de Bréio Santos Que é a terra deles E também terra do nosso querido amigo aqui Ayrton Gabriel Irmão do Gustavo do Acordeão Um abraço a todos aí Bora compartilhar Se der mil visualizações Tem aquela carreta top show Valeu Fui